Mãe, quer ver o Big Dog, né? Big Dog? Não, tem medo da cor, não. Não, tem medo da luz, antes. Olha a musiquinha de fundo, ela não deu. Aqui ficou pior. Meio mentira, pra mim. Masquita. Tá igual o Ureco-Sogra, a ideia é boa, mas a prática... Obrigado, Alessandro, e valeu. Né, Leica? Olha o rabo. Mãe, quer ver o Big Dog, né? Big Dog, é... Não, tem medo da cor, não. Não, tem medo da luz, antes. Olha a musiquinha de fundo, ela não deu. Aqui ficou pior. Meio mentira, pra mim. Masquita. Tá igual o Ureco-Sogra, a ideia é boa, mas a prática... Obrigado, Alessandro, e valeu. Né, Leica? Ó o rabo. Tchau.